E aí pessoal, beleza? E aí meu sou o HD, mais um react aqui, vou reagir algumas batalhas, alguns fatalities insanos da BDA há 7 anos junto com vocês, espero que entenda de verdade o novo formato aqui de vídeos que estou fazendo de reações reagindo a batalha junto com vocês, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e deixa nos comentários sugestões de temas para eu reagir junto com vocês, então bora lá reagir, bora lá, deixa o like aí. Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort, essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte, você não está entendendo o que aconteceu, mano isso você não compreendeu, de tanto falar que os outros estão no bolso, hoje você acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Vem. Bora, só bora. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo, mas aonde que você vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente, meu fido? Nossa, o Johnny é maçã, o Johnny é maçã, o Johnny é maçã. Ei, não adianta reclamar não o arrombado, você está achando ruim, faz assim, manda o pix para o jurado. E a mais, vou te explicar, se não gostar do voto do jurado, eles estão ali, é só desafiar, por isso agora, meu mano, isso não me convém. Mando, porém, que esgargar no meu bolso a sua postura, é uma pena que você não tem. É, tá ligado, fusão, eu desafio a jurado. É, desafio de novo depois do ser amassado. É, pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o balão norte. Ô, 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 ô. O Johnny destruiu, o Johnny destruiu, rapaziada. Agora eu entendi, mano. Rimas em três, dois, um. Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano, pra casa você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta. Leva o Matu, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Rimas em três. Constrói, caralho, sou suporte não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lá pedrando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rimas de suporte, eu tenho título com postline. Viro que não adiantou nada, por isso que ele não avança. Ele não entende de nada e não é miss inteligente. Ele só se cresce como homem se tiver na frente de criança. O cara dos dez anos de corre tá brindando na minha frente. Só rima decorada. Vou ver o meu saco de bocada. Você sabe, eu sou da tropa do Leléu. Mas tem criança e tô apanhomado que é o Samuel. Mas que já morreu. Você sabe, no improvisado, o seu verso já tá de lado. Eu é o campeão da Norte, aliado, me explica. Por que que não responde, ficaram desnorteado? Nossa, que rima fraca. Você quer lavar a alma? Suave, seu babaca. Aqui, eu tenho uma alma pra lavar. Mas em casa, eu tenho cinco boca pra alimentar. Eu também tenho irmão. Cinco boca pra alimentar. E a boca do fogão. Sabe por que que o seu fim é trágico? E antes da cinco boca, eu tirei cinco menor. Lá dá do tráfico. Sem maldade, no revés. Você tirou mais de cinco, tudo eu tirei mais de dez. Você vai morrer de fome, só que você não é vagabundo. Eu não morri de fome, eu tô devorando o mundo. Foi com fome ao pote, por isso que agora vai sair no headshot. Pode pá, deixa agora eu te explicar. Bocas pra alimentar, eu tenho milhões pra calar. Demona, meu mano, eu tenho milhões pra calar. É a mesma boca que quer subestimar. Falou, vai atirar. Só que tá na pior, F27. Se você me atirar, eu rimo melhor. Não, 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 não. Gan, 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 gan. Amassou, amassou, amassou. Vimando três, dois, um, um. Sem maldade, agora eu te mato, você é mais ou menos. O flow de Detroit, eu deixo pro Brenos. Você é o terror e eu vi o suspense. Apresento o Yogi, assassino de Guarulhense. Só que eu vim de Ribeirão Preto. E você é nosso assassino menor que meio do Greto. Por isso, agora, você não faz as frases. Brenos, aprende certinho, tirei eles da outra fase. O Brenos vai estar sempre na minha voz Mesmo o trio dele tendo perdido pra nós Porque ele me ama e veio comparecer E tá vendo eu matar você Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima Bel Quanto creio cara de mal Tá olhando no meu olho, pode crer Observa o brilho no olho que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus famigos, você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido, desculpa aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô por na mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do Z E para de ser, me sinta de screen É porque toda hora você trava E eu acho que você tá à toa Tô correndo no walk, tô agando Que Deus, sua rima boa Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rima mano Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele, caralho Ó, cê sabe que esse cara É um fudido Puxeline foi horrível Eu falo o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem Cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser Uma cópia do JB Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho E tudo o que ele vai fazer Primeiro Você mostrou quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Uma só, uma César Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai fingar na frustração Meu trio não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra Aí essa é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho Você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Nossa Ai caralho, meu Deus do céu Essa foi sangue, essa foi sangue Ai caralho, ai caralho Rima de 10, 2, 1 Rima É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira o bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecozão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Grave, grave, grave Quero ouvir mais em 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Na minha ceia Essa rima foi absurda Essa rima foi absurda Uma batalha igual jogo de maquininha Se o trio é três rugão Ganha de você fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade A derrota e a frustração Mas aí, meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Cê falou que ganhar de nós É fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três rugão Na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não Na verdade, não Daru, daru, daru 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Rimas em 3, 2, 1 Oi, oi, é O ser melhor do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa a mão Só que a gente tá no mesmo palco E a rima te compra igual Diferentemente do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei Porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus E realmente tubarão Já passei o fracasso A derrota e a frustração Dei a rota por cima Se estiver minha rima e a superação Como você fala de superação Se anunciar o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três lugar Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio Tem três lugar Dois melhores do Brasil E o campeão nacional Os melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de novo Tua barra de garoto Você só tá gozando Títulos no pau dos outros Tubarão também amassou Esse bebê Mas aí tubarão Você tá pronto Pro que eu tenho Pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando você for Você pode falar Aí menina Você não entendeu Essa breve Sobreveu Foda onde se não Dito é raia O MVP Nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende Aqui eu vou fazer Na dire free Então olha na sua frente A primeira mulher A tirar o seu título De MVP Dois Um Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo Não improvisada Goza com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava Grito pô caralho Tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é Só por eu Porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Foda assim seu nacional Eu tenho três Dessa de trio Ai caralho É minha vez Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros JP também amassou Né rapaziada Esses foram os melhores Fatalities Fatalities Que eu mais gostei Da BDA há sete anos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Sugestão de batalhas Para eu reagir Junto aqui com vocês Espero que entenda de verdade O YouTube mudar as regras Vou ter que mostrar meu rosto Reagir a batalha Junto com vocês Espero que entenda de verdade Tamo junto É nóis Falou Tchau